Promoção imperdível aqui na Bela Center. Você sabe que a beleza aqui não tem crise, não é verdade, Gabriel? É isso mesmo, Patrícia. Os telespectadores da BNTV, esse mês de julho, nosso terceiro mês aqui em Ourinhos, a loja está com uma promoção imperdível. Todas as compras à vista, você vai ter 10% de desconto na loja toda. Loja inteira? Você quer dizer que se eu vier comprar essas escovas, por exemplo, que tem aqui atrás de mim, ou xampus, acessórios, qualquer coisa da loja, se você pagar à vista, tem 10% de desconto? É isso mesmo, 10% de desconto no preço da etiqueta. E não é só isso. Se você ainda parcelar, você pode parcelar até 10 vezes no cartão sem juros. Nossa, que maravilha, em até 10 vezes sem juros, gente. Dá pra você fazer uma super compra e, ó, pagar com parcelinhas bem pequenininhas. Fala sério, por isso que o Gabriel e toda a galera aqui da Bela Center sempre nos dizem, aqui não tem crise, a sua beleza vai estar sempre em dia e pagando muito pouco com qualidade. Outra coisa que vocês também têm aqui, Gabriel, que é bacana a gente falar, por exemplo, no dia de hoje, olha só quem tá aí, a nossa modelo é a Jéssica e a técnica em make da Vult é a Thaís. Mas vocês têm demonstradoras aqui sempre? É isso mesmo. Toda semana, nas quintas, sextas e sábados, a gente vai ter alguma demonstradora técnica, fazendo uma maquiagem, uma depilação, uma limpeza de pele, sempre demonstrando a sua marca, linha que a gente trabalha aqui na loja. Que bacana. Vocês viram só, gente? Olha que make que a Thaís fez. Arrasou, né? Vocês dão um curso também de maquiagem, às vezes, aqui? Temos, sim. O calendário pra esse mês de curso, né, que a gente sempre tá aí trabalhando. Então, esse mês nós temos um curso de colorimetria e mecha, maquiagem, como você falou, e também design de sobrancelhas. Tá vendo só? Cursos aqui na Bela Center, vocês já sabem, né? A gente nem precisa falar, porque são excelentes e vão fazer com que você consiga ter uma grana bacana a mais no final do mês. Olha só. Tá vendo? Você vem aqui, avista 10% de desconto. Você pode parcelar em até 10 vezes. fazendo curso pra você aumentar sua renda. Bela Center, por isso que aqui nunca vai ter crise, gente. Outra coisa que também sempre acontece aqui, e isso é o tempo inteiro, todos os dias, na Bela Center, é o Compre Aplique L'Oreal Magihel, né? É isso mesmo. Os produtos da L'Oreal, se você comprar dois produtos, você já ganha a aplicação. Seja da sua tintura, da sua hidratação, nosso salão próprio aqui da L'Oreal. Olha, esse salão bem lindo, bem montado, e vocês estão vendo a quantidade de produtos da L'Oreal que tem aqui, gente? Você tem a linha completa, né? É isso mesmo, a linha completa, sempre agora com os 10% de desconto. Que delícia! E você tem essa loja inteira, olha só o que que você encontra aqui na Bela Center Cosméticos. Você tem tudo que você imagina pro seu salão, pra você, pra uso pessoal. Aliás, esse batom que eu estou usando, gente, você gostou? É o batom da moda, é o batom do momento. Ele é esse roxo meio, sei lá que cor que é, mas ele é lindo, né? E você vai ficar bem diferente, você vai arrasar. E um precinho bem pequenininho, né? É isso mesmo, a gente tá aí com a cor do inverno, que é o Marsala. Então tem tudo em esmalte, maquiagem, batom, pra você ficar na moda nesse inverno. Acho que eu já vou até catar um esmalte igual também, vai ficar bacana, né, Gabriel? Com certeza. Legal, gente. Bom, agora a gente tem que falar também, lembrando, do Disque Entrega. É isso mesmo, o Disque Entrega nosso, que tá dando super certo, né? Você pode ter uma entrega no final da manhã e no final da tarde, sem custo, nas compras acima de 20 reais. É delícia! E tem o Facebook, gente. O Facebook da Bela Center aqui de Ourinhos tá bombando, porque você também tem umas novidades aí, né? É isso mesmo, a nossa página no Facebook, ela é recente, mas já está sendo o maior sucesso. Então você tem que entrar lá, tem que curtir Bela Center Ourinhos. A gente sempre tá fazendo promoção, divulgando as novidades, lançamentos, acessórios femininos que chegam toda semana pra gente, na última moda. É isso aí, a Bela Center. Bom, antes da gente encerrar, Gabriel, tem um lançamento da Gama, que olha, a mulherada tá procurando e agora chegou, não é mesmo? Chegou agora aqui pra gente, a escova Gama Turbo Ion, que você tava procurando e vai encontrar aqui na Bela Center Ourinhos. E olha só o preço, você pode pagar de duas maneiras, olha isso. Escova rotativa Gama Turbo Ion, à vista com 10% de desconto, R$ 241,80, ou em até 10 vezes, sem juros, de R$ 26,68. Gostou? Pois é, aqui na Bela Center Cosméticos que você vai encontrar. Eu sei que a mulherada tá enlouquecida lá em casa, viu, Gabriel? Qual que é o telefone e endereço pra elas virem aqui? O telefone é 3324-8767, o endereço é Rua 9 de Julho, número 161. Bela Center Cosméticos, valorizando sempre a sua beleza. Tchau, tchau.